Olá gente, boa tarde, finalizamos agora a primeira rodada de conversas, uma conversa muito boa, mediada pela ministra Delaide e o procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Flores, e deixa eu passar aqui para vocês o que é que já conversamos até agora. Já chegamos a um bom entendimento de que a empresa concorda, já com o aval do Ministério Público e do TSP, em a gente fechando um acordo hoje, manter todas as cláusulas sociais que a gente já tinha acertado, retirar do rol das discussões a questão da insalubridade, que isso era um dos impasses que travava as condições de a gente avançar, e evidentemente a gente discutir somente a questão das cláusulas econômicas. Já tenho entendimento que não pode ser por acordo, porque é evidente que nós estamos em uma sentença normativa, mas a ministra concedeu esse espaço agora no intervalo para que a gente possa qualificar quais são as cláusulas econômicas e qual é a nossa proposta para a questão de isso. Nossos advogados nesse intervalo estão construindo essa peça, é fato que as nossas cláusulas econômicas, você já tem conhecimento, é a pauta que nós apresentamos, 22,30% nos salários e nos benefícios, é isso que nós estamos qualificando agora, e vamos apresentar a ministra, a ministra vai levar para o coletivo, discutir, a gente e a empresa, e evidentemente a gente chega nesse entendimento, vai para julgamento na turma, ela se comprometeu, se a gente concordar com isso e a empresa também vai para julgamento na turma já no dia 10. Mas é preciso que a gente acerte isso hoje à tarde, acertando, a gente convoca imediatamente as assembleias, suspende o movimento para poder a ministra levar para a pauta do dia 10 de outubro. A gente está discutindo agora o último detalhe, a forma da questão de como suspender a greve. Não ter nenhuma penalidade, não ter nenhum desconto, mudar o código de greve que está lá, alguns 45, que é falta injustificada, e alguns 95, que é greve com desconto, tem que colocar o código 96 sem desconto e a gente fechar a forma de como vamos recuar as horas. Estamos avançando, fiquem atentos que assim que terminar a reunião a gente manda outro informe. Nós estamos avançando, mas é a força da greve que está fazendo com que a gente avance. Firme e forte e a gente vai sair vitorioso nessa. Abraço e até logo mais.